E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? A gente tá aqui com mais um vídeo de Estátua e Defensa no canal, é gente! E recomendo vocês fazerem isso antes dessa grande big update Já tá aqui 3 personagens novos de 3 animes diferentes Tipo Jujutsu Kaisen, tipo Ananami, né? Eita, 3 personagens incríveis, que eu vou estar falando por ordem Aqui ó, tá vendo o shift aqui? Deste personagem aqui, olha só gente! Ah, esse aqui é o Natsu, né? Natsu, um personagem incrível, um personagem sensacional e um personagem muito top E hoje não é só isso gente, eu recomendo vocês simplesmente fazer muito story mode Muitas missões diárias e também fazer aqui rapidão, rapidão Que eu vou mostrar aqui pra vocês rapidão, ó Aqui tem onde vocês fazem story, evolution raid, também adusion, tower mode, ticket, evento, farm, pvp Tudo nesse grupo do all-star, toy defense pra vocês formar antes dessa grande big update Que é update e a die or 2 Então essa update vai vir logo logo Então é pra vocês ficarem ligados O Natsu, o Nanami São vários personagens aqui ó Se eu clicar aqui em infinite mode, eu vou colocar aqui pro board Não, vamos aqui no... Que eu sempre uso, evolution raid É porque pra fazer a raid que precisa Tipo a raid que vocês precisam pra fazer os personagens Tipo o Goku Superistintivo, tipo o Madara, né? Vários outros personagens, ó Nanami do Jujutsu Kaisen O Nohana de Bleach, né? O Nohana, o Nohana de Bleach E Natsu da Firetile Firetile, meu inglês é sensacional Então são 3 animes incríveis Jujutsu Kaisen, Bleach e Firetile São 3 personagens incríveis E também, gente É recomendado dizer pra vocês Que... É bom vocês farmar muito Como é que eu posso falar? É... Vou entrar no jogo e aí eu falo pra vocês a partir de agora Então, farmem muito antes dessa grande mega big update Pronto, galerinha, já estou aqui no jogo Primeira coisa que vocês devem fazer Antes da atualização É usar os dois códigos que estão funcionando perfeitamente Então, o que é que vocês têm que fazer? É... Farmando É... Colocando esses dois códigos aqui, ó Coloca esse primeiro código aqui Que é o Trade Update Esse código vai dar 140 Stardust Então, vocês têm que farmar muitos Stardust Então, 140 Stardust 8.600 gemas E... Vocês precisam de um requerimento leve 60 mais, beleza? E... Até uns 10 minutos aí no jogo, beleza? Porque vocês ganhando gemas Dá pra vocês pegar todos os personagens Tipo esse aqui, ó GGS, Ua E outros personagens aí Como vocês estão vendo O Star Pass Ele sempre atualiza Já está no Star Pass 70, né? Que é o que teve o kit Que é a kit, né? Que vocês podem pegar no TIE 70 Então, tendo esses personagens Você vai pegar Star Pass Vai pegar gemas Vai pegar muitos personagens incríveis E... Óbvio Vai pegar o personagem 7 estrelas Que vai vir aí Assim que chegar no 100 No Star Pass 100 Aí você vai conseguir pegar Evoluir E conseguir mais dois personagens 7 estrelas Aí do jogo Como vocês estão vendo Eu estou com quase todos Eu só preciso do Goutlet E também do personagem Do Goutlet E também do... É... Do Tower Mode Esses personagens Vocês pegam Através Fazendo Multi-Store Mode Se eu só fecho aqui Para ir rapidão Então, colocou aí Trade Update Vai ganhar 140 Stardust Mais 8.060 gemas O outro código Que está funcionando É esse aqui, ó Hunter Star Pass 140 Stardust Mais 4.060 gemas São esses dois códigos Que estão funcionando Perfeitamente, beleza? Então, galerinha Esse código aqui, ó Hunter Star Pass 140 Stardust Mais 4.060 gemas Então, são esses dois códigos Que estão funcionando Perfeitamente Então, é o seguinte Usou esses dois novos códigos Você vai fazer o que? Exatamente Primeiramente Vocês devem Claro, formar Star Pass Como? Entrando daqueles jeitos Se vocês... Ah, Marcos Eu não estou ajudando Nenhum amigo Ah, Marcos Fica difícil Porque os amigos Não ajudam Eu não tenho nenhum amigo Então, vai no grupo Do Discord deles É muito simples No grupo do Discord Eu vou deixar O grupo do Discord deles Nos comentários Não, na descrição Do vídeo, beleza? Desculpa aí Na descrição do vídeo Vou deixar aí Para vocês Então, vocês entram No grupo do Discord deles Lá vai ter muitos gringas Ajudando Então, é só apresentar O que vocês querem fazer Storm Mode Raid Também Adventures Que é no caso As raids Né? É... 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 Todo tipo de modo Que vocês queiram Todo tipo de evento E todo tipo de coisa Que vocês queiram Beleza Eu tô lá 316 Você também pode fazer Para conseguir muito StarDush Eu estou com 427 Não é muito Claro, não é muito Mas se você fazer também Aí alguns Algumas Raid Aí tipo A Firezone E vários outros Vocês também podem estar conseguindo Aí Muito StarDush 150 200 StarDush Beleza? Então, requerimento Level 175 Mais Beleza? Vocês podem estar fazendo Aqui também O Ticket Né? Porque esses três personagens Vai precisar de Para vocês evoluir Para o level 175 Vocês precisam No caso Ir Exatamente Tá usando Ó É simples e fácil Gente Vocês usando Não esse deck Vamos dizer Não esse deck Esse deck Aqui Eu faço Para as raids Porque esse personagem É o Spring É um personagem É um personagem Muito rápido Muito Que dá 0,1 Segundo por ataque Então, ataca Muito rapidamente Para o Story Mode E para o Event É claro E também Para o Story Mode Então, especificamente O que é que vocês precisam De alguns personagens Ah Eu não tenho sorte De pegar os personagens Que aparecem Aí Num Tipo Que aparecem Aí no banner Especial Aparecer no banner Especial Você vai Consegue fazer o seguinte Eu sempre uso Esse método Como? Entrando em um servidor Privado Ou não No servidor público E pulando Tipo Gaste 150 Stardust Mais O giro grátis Aí Se eu não conseguir Vou para o mundo 2 Estou no mundo 1 Vou para o mundo 2 Aí Se eu não conseguir Volto para o mundo 1 E aí É isso que acontece Então, eu preciso de 450 Para conseguir Consequentemente O personagem Essa estrela Que no caso O último Foi o Madara O Madara Foi o mais Que me dificultou Por quê? Porque eu não estava conseguindo Mas já evolui Ele Para quem segue Meu canal E assiste Diretamente E indiretamente Já sabe Que eu Consegui rapidamente Ele E já evolui rapidamente Aí consegui muito level Rapidamente também E aí Gente Como eu digo Essa atualização Ele já disse O Navy E o Eita O Navy Eita Meu Deus Eu acho que eu dei Uma burrada aqui Mas aí Isso não quer dizer nada Deixa eu ver se aqui Dá para ir Pronto Vamos ver se consigo Vamos ser rapidinho Aqui Devagarzinho Vamos ver se eu consigo Porque não era para mim Está evoluindo Porque Quer dizer Não dar para dar Para o preguido E não Spender o ego Mas eu dei Vamos ver se eu consigo Aqui Vamos lá Marcos Eita Vai 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 Rápido 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 Ei Um carro Deixa eu ver aqui Se eu consigo Se eu consigo Ai 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 Não consegui Gente Tá vendo Que eu já pedi Um 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 Ticket Mas Então Tower Mode Vocês também Podem estar Usando Usando Esse método Que eu faço Eu sempre Tower Mode Star Pes Que no caso Passa Estelar Também Aquela Aqueles Aquelas Wades Vocês fazendo Fazendo Também Para conseguir Muito Star Fazendo As Wades Lá Do Spirit Zone Para vocês Conseguirem Alguns Personais Que vocês Não Conseguiram Tipo O Apala A Princesa Apala E também Socorro Bugou Aqui Vocês viram Que o Roblox Ontem Caiu Deu Uma Bugadaça E Também Vocês Podem Fazer Uma Coisa Incrível Que no caso Fazendo As Missões Diárias Como Assim Marcos As Missões Diárias É Muito Fácil De Fazer No Infinite Mode Extreme Infinite Mode Extreme E Também Fazer Aí É Num Fazer As Missões Diárias Que no caso Três Missões De Story Mode Como Eu Não Fiz Completo Não Completei O Story Mode Aí Sempre Vou Mudando Deck Tipo Tô Levando A A A To Levando Barba Branca Ou Barba Negra Tô Levando E Aqui Bugou Mesmo Socorro O que É Que Vou Fazer Aqui Agora Pronto Galerinha Como Vocês Viram Deu Uma Bugada Lá No Ticket Então Eu Não Perdi Só Perdi Um Porque Não Coloquei Mas É Isso Gente Para O Ticket 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 Tchau. Tchau.